Provisão perigo, bicho, nem me ligo O mundo não tem certas coisas que seduzem mais ou mais cobiço O que vem fácil, vai fácil E o demônio da risada da sua cara Joga a moeda pro alto, é tanta sorte Quando menos se espera, leva o bote Quanto maior o tamanho, maior a queda Também são falhas, mas perversas Mentes maquia, vela, encas, parte pro tudo ou nada E foco na bola do zói, pra quem não aguenta com arrebento Se destaca, uma ameaça Se os gastadores de gente te cata, te escolacha Aquele abraço não será de boas-vindas De sujeito homem que não vão te chamar Um currículo nada desejado, um homem imprudente Abutas, grilos, café, Deus, estou aqui novamente Mais além, sei, tudo bem, que bem Que profissão perigo, nunca deu camisa pra ninguém A cena da rua é macabra e continua Arra, arra, que bom, aqui sofre de passagem Mais além, sei, tudo bem, que bem Que profissão perigo, nunca deu camisa pra ninguém A cena da rua é macabra e continua Quem é do cor e não pode jogar sujo no mercado Para lolé, conhece tu como um tru Quem compra a frente é, como sempre, ausente Pelo telefone ou internet com os clientes O padrão tá na linha, larga o whisky Fala logo as coisas, avala o plano, não conflique Porque tem gente que se veste com uniforme, tá firme Do outro lado, pop, toque, buscou, faça, confira Meu cara, elementar, positivo, operante A retaguarda, vigilosa, mente, chegue em um instante É de pernas junto em modifica paredes Com muita sede ao bote em busca das rodas verdes A tecnologia deixa tudo local em acústica O silêncio do lugar soa até música É público, cala a bolsa, máfia premedita com as costas quentes O disfarce ao comércio limita tudo de detergente Mais além, sei, tudo bem, que bem Que profissão perigo, nunca deu camisa pra ninguém A cena da rua é macabra e continua Arra, arra, que bom, aqui sofre de passagem Mais além, sei, tudo bem, que bem Que profissão perigo, nunca deu camisa pra ninguém A cena da rua é macabra e continua Quem se encontra a farda do libera a pista O mais procurado dos velhantes some de vista Faz vista grossa, diz que os caras não é o público-alvo Cometedor de delito, passa batido, são e salvo Praticando crime na ponta da caneta Protegido pela imunidade parlamentar Usuflui da posição que o torna explícito O ato de roubar ganha o nome de enriquecimento E lida as aparências em um avião na da suspeite Tomando fim, negociando, reclamando quase perfeito Aí não há quem possa, tipo outra proposta Pois quem tem a chave também abre e fecha as portas O pagamento é feito em cédulo ou em xeque Já vi a certude quanta na avenida Juscelino, cup e cheque Gramp e osso show, fizeram a fotocópia A máscara caiu quando abateram a máfia Mais além, sei, tudo bem, que bem, que profissão, perigo Nunca deu camisa pra ninguém, a cena da rua é macabra e continua Ahá, ahá, que bom, aqui só foi de passagem Mais além, sei, tudo bem, que bem, que profissão, perigo Nunca deu camisa pra ninguém, a cena da rua é macabra e continua Ahá, 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 ahá Ahá, ahá, ahá Vamos lá. Vamos lá.